essa é uma receita que eu faço toda semana aqui em casa temaki com flocos de arroz vou te contar como eu gosto de usar exatamente metade de um pacotinho de cani porque aí sobra outra metade para mais uma rodada de temaki em um outro dia no caso então são cinco tiras de cani picadas aliás essa receita rende cinco temakis muitíssimo bem servidos essa é uma sacada legal se você não tiver como comprar um pedaço de salmão fresco compre uma bandejinha com 12 sashimis em algum restaurante ou supermercado perto da sua casa sai uns 20 e poucos reais e eu acho que vale a pena porque já vem prontinho é só picar junte o cani o salmão e um pouco de hondashi aquele tempero à base de peixe em seguida cebolinha picada e uma xícara de flocos de arroz que você encontra em lojas de produtos naturais cebolinha seca se quiser misture tudo a grande vantagem dessa receita pelo menos pra mim é que ela não precisa ser planejada com muita antecedência como um temaki normal precisaria eu adoro arroz japonês mas ele tem que ser feito bem antes e estar frio para ser usado no temaki então os flocos de arroz resolvem isso eu sempre tenho em casa e fica muito gostoso junte duas colheres de requeijão ou maionese acho que nesse caso o cream cheese seria difícil de misturar bem o requeijão ajuda a dar liga nessa mistura toda evitando que os flocos de arroz saiam pulando por aí seque a alga na chama do fogão ou como eu fiz aqui porque alga mole não tá com nada o bom é crocante vamos usar meia alga para cada temaki monte o seu temaki eu uso duas colheres de sopa de recheio e finalizo com mais um pouquinho por cima me siga no instagram e claro qualquer dúvida ou opinião deixe um comentário e tá pronto o nosso temaki de salmão cani e flocos de arroz se você gostou desse vídeo dê um like se inscreva no canal um beijo e até mais